Música Sim mestres do anime, hoje vamos falar de animes, claro Mas hoje nós temos uns convidados especiais, um muito especial que até fez show aí em São Paulo Quem é isso? Quem é isso, mano? Estamos aqui com o Valdeci Opa, aí galera, beleza? Ele é da Team Flam, pra quem não conhece vai estar aqui, Team Flam aqui embaixo, você entra lá no grupo Temos também o Taif A Ian Batman E aí, rapaz Quando ele parar Quando eu sou mais o Dolinho Além do Dolinho, temos aqui também o Repolho, o Breno E aí, filhos do Alan Eita Seus filhos É, já estão participando de tanto cast que já estão ficando meio pancados Já está criando uma certa demência, né? Isso daí já existe há mais tempo E também estamos aqui com o Gabriel Salve, salve, rapaziada E hoje nós vamos falar de animes que agradam a gente Então vai ser mais uma conversa E bora escutar a gente pra criticar a gente bastante E aí, filhos do Alan E aí, filhos do Alan Sim, hoje vamos falar de animes que gostamos Então, eu vou começar a falar de um anime que eu gosto muito Que é o Soul Eater Vocês chegaram a assistir o Soul Eater? Ouvi falar Assisti Então, pra quem não assistiu Soul Eater É um anime que tipo Trata sobre Caçadas, bruxas e demônios Se não me engano Existe a pessoa que é o Artesão E a arma O Aterzão O que? Acho que ele tá confundindo as coisas Eu até me buguei aqui, velho O Aterzão O Aterzão O Aterzão O Aterzão O Aterzão É o cara que ele Tipo Ele tem um companheiro E essa pessoa vira uma arma Então, a personagem principal é uma menina Que o amigo dela vira uma foice E ele junto tem que conquistar 99 almas Pra que essas 99 Transformem esse menino Em uma arma mais especial No mundo deles lá Aí tem outros amigos deles Aí tem o filho da morte A morte é tipo Um diretor de uma escola e tal Meu, é um anime muito show Que Ó Eu recomendo aí Celulã De qualidade Vamos lá Taif E aí Taif O que você recomenda pra gente? O que você gostou? O que você não gostou? Eu recomendo Um anime bem Antigo Que é mais pra Comédia Que é Love Hina Esse aí é bom Esse aí é bom É bom, cara Gosto ruim Acabou Pra quem curte um etizinho Esse aí é bom Eu tenho bastante mangá Que você quer Esse aí é o tipo de mangá Que tu não pode expor não Pra família Minha família é toda Minha namorada A gente já viu Eita O cara é ousado Eu não escondo nada não Tá certo Se é pra fazer Eu vou fazer direito Pra quem gosta De comédia É muito Muito bom O que que trata a história Agora uma pergunta Que eu não quero calar Uma pergunta Que eu não quero calar rapidinho Se a gente for na sua casa Pegar um mangá Do Love Hina Pra ler As páginas vão estar Grudadas? Não Vai ter que ir lá 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 Não Ele vê antes Ele vai te entregar Um mangá Que não tá assim Sacanagem Sacanagem O que você fez Com as páginas Mas do que se trata O Taif? É aquele Clichê de sempre Um moleque Fracassado Ele quer entrar Na universidade Ele fez uma promessa Quando ele era Criança Uma garota Que Se ele se encontrasse Na universidade Eles iam namorar Casar E ele acaba Na pensão Da avó dele Envolvida com Uma das garotas Que ele pensa Ser a garota Com quem ele fez A promessa E aí a história Segue em diante Ele se ferrando Pra entrar na universidade Só que Assim Ele não consegue Nossa Eu gosto de anime Que tem explosão Que tem porrada Que tem sangue É Esse anime Esse anime É mais pra quem curte Aquele Negócio de romance E tal É como ele falou É bem Comédia É como ele falou É o típico Clichê De anime Japonês Eles colocam O personagem masculino Principal E colocam Uns 5 ou 6 Personagens Femininos Pra dividirem O mesmo ambiente E aí Vê O que acontece Entre esses personagens Todos Se bem Que ele apanha Muito Né velho É Então eu acho Porrada aí Maneira Ah cara Eu curti bastante Danganronpa Né The animation Nossa Esse Que eu 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 já tinha comentado Com vocês aí Em off É É mais ou menos É Assim Eles estão presos Numa escola Né O nome da escola Se chama Topo da esperança E o que acontece É que a regra É a seguinte Eles tem que Sobreviver Dentro da escola Eles tem que viver Pra sempre ali Dentro daquele ambiente É Porque eles são Alunos Que são Especialistas Em alguma área Tem o que é O esportista Tem o que é Tem a programadora E cada um deles É especialista Em uma área E eles são vistos Como a esperança Do mundo E aí O que acontece Eles Tem que sobreviver Nessa escola Pra sempre Pro resto da vida Só que A regra Pra que eles Possam sair de lá É que eles Matem uns aos outros E E aí Começa A acontecer As paradinhas E a outra regra É que se caso O assassino For pego Se eu não me engano Em menos de 24 horas O assassino Também morre Ele é obrigado A ser morto É Você tem que matar A outra pessoa Sem ser descoberto Exatamente E ainda Quando descobrem Que tem alguém morto Tem um julgamento E nesse julgamento É o assassino Tem que sair ileso Se ele sair ileso Todo mundo morre Se for provado Se for provado Se for provado Que não foi ele Que assassinou Ou ele ficar Ou ele ficar Sair ileso Não conseguir Improvar Aí geral morre Exatamente Você que mentiu Com esse anime Sim Agora que eu lembrei Deve ter sido você Então É um anime Muito maneiro Porque Ele tem bastante mistério Tem bastante reviravoltas Também Ele não fica preso Só a essa história central Depois vão Vão acontecendo Outras coisas Que vão sendo descobertas Vai indo Sendo bem irado E aí Muita gente vai me xingar Eu acho que é um anime Bem maneiro Para se assistir Porque ele junta Comédia Com assassinato Mistério Sei lá Não tem como não gostar Desse anime Só as imagens Já chamam bastante atenção Sim Muita gente vai me xingar Pelo que eu vou falar agora Mas eu comparo A trama dele Com a trama Do Death Note Porque são duas tramas Que são muito bem desenhadas Sabe Não é aquela coisa De novela das oito Que você sabe Que vai acontecer No último episódio É algo que tipo Mano Como isso Como isso aconteceu Então Meu É muito bom esse anime É muito bom mesmo E ele atinge Diversas pessoas Quem gosta de ação Tem ação Quem gosta de romance Tem romance Quem gosta de Love Hina Tem a especialista Em natação Aí Né Tem a melhor de todas E é isso aí Então galera Tipo Eu sou muito De assistir muito anime Mas acho que assim Um anime que não é muito conhecido Que é da Pro pessoal até Conhecer assim Bastante Seria o Full Metal Panic Ele é um anime Muito bom Meu É show de bola Tanto na história dele Quanto no desenrolar No enredo mesmo E tal Cheio de brigas Cheio de bombas Guerras e tudo É um anime Fantástico E é curto também Assim como o Death Note Se não me engano Ele só tem três episódios Acho que o Death Note Ainda tem mais Então tipo É um anime muito bom Nossa Full Metal Panic Eu não sei se vocês são dessa época Mas eu assistia no Animax Sua Eu peguei essa época Passava Muito logo Passava guts Antes do Animax Acho que é Play TV Que é o nome agora Sim Só existe um anime Que é grande E que tipo A história É muito boa E tipo Enjooa de você ver Mas também Quando você pega Pra rever Que é o One Piece Cara One Piece Tipo Não é Clichê nenhum Porque tipo É tão grande Mas tão grande Que não tem como ser Clichê Tem quantos episódios? Nossa Tá no Oitocentos e pouco Eu parei no Setecentos e pouco Tá guerreiro hein Que é isso Acho que o mangá Tá no Oitocentos e vinte e quatro Nossa O mangá tá no Oitocentos e vinte e quatro E o episódio Tá no Oitocentos e trinta e oito Tem mais de dez anos Passando o anime Eu acho que é o anime Mais longo do mundo Não é possível E o pior O mais engraçado É que ele consegue Ter menos Episódios Feathers Do que o Naruto É É o louco Tô falando Sane Caraca É que Filho A história De Do Luffy Se tornar o rei Dos piratas Tipo Poderia cair Muito em Dragon Ball Tipo Ah Toda temporada Ele acha Um pirata Mais forte Mas não A maneira que eles Estão construindo A história É que tipo O Luffy É um cocô Perto dos caras Que existem Daí tipo Ele vai pro novo mundo Que existem Piratas muito bons E tipo Ele sempre Tá buscando melhorar Mas tipo Existe uma trama Por trás De tudo isso Tipo Existe um porquê De acontecer um negócio Aqui Acontecer um negócio Ali Meu One Piece Era um dos animes Que eu ia falar hoje Eu tô aproveitando Já Sério One Piece Pra mim É um anime Que enjoa Cara De verdade É um anime Que enjoa Chega uma hora Que se Ai Tô cansado Alguns episódios Se tornam Muito cansativo Algumas sagas Tipo Isso É um anime Sim Bom Eu assisto tudo E eu leio tudo De One Piece E não tô enjoado Não De verdade Eu parei Na temporada Do Caesar Que eles estão Na ilha do fogo E do gelo Eu não consigo Sair daquilo Eita Mas depois Daquilo Fica ainda melhor Porque Daí eles começam A envolver Toda a galera Do novo mundo Tá ligado Então tipo Vem os piratas De renome Vem os novos Marinheiros A gente conhece O novo almirante De frota O novo almirante Na verdade Então tipo Vem tudo Vem muita informação A partir da próxima saga Depois do Caesar E isso já começa A dar o desfecho Pra Então Tá acho que Em 75% Do mapa Meu anime bom É o Finlide Com bastante Violência É o Finlide Da hora É sangrento Mano Nunca assisti Que anime é esse Já ouvi falar Já ouvi falar Mas não assisti Também Esse é o Finlide É da hora Porque Deixa o TF Explicar melhor Aí Não explica Pode começar Não explica Você falou Eu vou roubar a cena Não pode Você cagou E não quer limpar Mano Cagou E foi relaxar É um anime Baseado Tipo Em uma nova evolução Humana Se não me engano É Tentando transformar Ela em Tipo Um deus Só que Isso sai meio errado Tá ligado Ela sai matando A galera inteira Do laboratório Ela mata Ela mata geral Depois ela perde a consciência É uma mistura de ficção científica Com ferro e etc Ah Seu safadinho É Exim também Não É A menina principal Ali Ela Apaga Assim várias vezes Nua Isso é Caraca O cara aí Segundo anime Que ele fala Isso É Moral O cara tá O cara tá ousado Mesmo Realmente ele não esconde nada Não Mas assim Ela aparece Tipo Ela aparece nua Até porque Vários experimentos São feitos com ela Porque é uma nova raça humana Que tá Aparecendo aí E Ela acaba perdendo um pouco Da noção Do que é o certo Do que é o errado Então pra ela Simplesmente ela quer sair De lá E quando ela Tenta sair Ela ainda é atingida Por um Por um projeto especial Lá Uma bala Que o cara atirou Na cabeça dela E ela acaba Pegando e caindo Do penhasco Se eu não me engano E com isso Ela perde a memória Aí ela conhece Algumas pessoas Que vão ajudando ela Sem saber realmente Quem ela era Nem nada E aos poucos Pra defender essas pessoas O governo manda Algumas outras pessoas Iguais a ela Atrás dela Só que pra defender Esses humanos Que acolheram ela Ela acaba despertando Aos poucos O poder dela E ela é muito sanguinária Então você tem ali Uma pessoa que tem um poder Como se fosse uns braços extras Só que são invisíveis Só poucas pessoas Conseguem ver As pessoas que são iguais a ela Na verdade E com isso Ela acaba defendendo ali Se defendendo Defendendo as pessoas Que ajudaram ela E na hora que ela tem Que lutar pra defender Ela não tá nem aí Ela sai arrancando perna Arrancando braço Arrancando a cabeça É louco O pessoal vê Nossa Que legal É da hora É da hora Ela quase mata Eles também Quando ela perde o controle Quando ela perde o controle Eu até mandei o link Pra vocês Vou colocar na minha listinha Aqui já De animes Pra assistir Minha outra indicação de anime É um anime que saiu essa temporada agora Eu acho Ou a anterior Não lembro Chamado Good Eater Comedores de deuses No caso Ele É o seguinte É uma célula nova Que é aberta E aí Como todo bom cientista A gente Tenta Analisar O que que essa célula Pode promover De bom Curar doenças Ou coisas assim Só que o que acontece Essa nova célula Ela começa a se desenvolver Num ritmo muito acelerado E acaba resultando Num apocalipse Só que não é um apocalipse zumbi Ela acaba se transformando Num Num Nons bichos estranhos Né E Que começam a devorar A raça humana E aí Eles constroem Uma muralha Né E Começam a Recrutar pessoas Que tenham Capacidade pra destruir Esses Esses seres Né Afim de coletar O núcleo De cada um deles Pra dar início A um projeto Lá Que vai tentar Salvar a raça humana É Aí tem bastante Envolvimento político É É bem Bem interessante E Também tem bastante ação Tem uns personagenzinhos Também de peitão Pra quem gosta Aí E O Taif Eu sinto Ele é direto Ele já fica alegre E a porra Daria comendo solta Acho que É bem interessante Também tem uma É Trilha sonora Bem irada Então é uma boa pedida Pra quem gosta Também de um anime Que tem bastante ação E que seja pequeno Pra você poder assistir Aí em um ou dois dias Ele tem em torno De três episódios Se eu não me engano É Como o Taif Falou Agora Hoje a moda É Ser curtinho As temporadas E tal Pra não Que eles estão entrando Na No embalo Das séries Né Que normalmente A série Tem até Doze Treze episódios Por temporada Né De um De um Doze De um Doze De um Doze De um Doze Que eu sempre curti, cara De verdade Mais um anime que eu tô começando Tipo, eu comecei a ler Ele tem só 88 episódios Saiu na semana passada 88 episódios Episódios não, desculpa Capítulos do mangá E acho que por enquanto ele só prevém 13 episódios pro anime Provavelmente vocês já devem ter visto É Boku no Hero É Academia de Heróis Eu tô lendo desde que eu sou E é muito da hora, cara De verdade Você vê lá o desenvolvimento dos personagens Como eles estão desenvolvendo suas habilidades Como estão sendo treinados Uns vilões com aparência de vilão E realmente com os ideais da hora Sabe, umas coisas distorcidas Do que é a justiça ou não é Então você acaba vendo ali E se envolvendo com os personagens São personagens que ainda estão no comecinho Não tem ainda como você falar Não, são personagens Tão Tão bons assim Quanto os personagens de outros animes famosos Ainda não Mas é um anime que Com certeza vai ser muito bom aí Eu não tô acompanhando muita coisa não Mas teve um Que eu gostei bastante Eu não lembro o nome completo Mas é Quem cai sem sense Que fala sobre Sense e sense Acho que é assim Eu não lembro direito não É que ele fala sobre o nosso mundo Foi invadido por criaturas misteriosas Mas no caso Meio que se juntou A outra dimensão E nisso surgiu Vampiros Monstros Aliens Vivendo Se não me engano Em Nova York O louco Aí tem um garoto com uns olhos especiais Que no caso ele é o principal Ele é um fracote E o engraçado é que ele continua a ser fraco Desde o começo ao fim Não é aquele cliché Ele vai ficar forte Ele continua fraco Só que com a ajuda de uma organização Para a qual ele entra Ah Eu acho que eu já vi Que tipo Os adultos morrem Crianças até 12 anos vivem É isso? Não 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 porque É Não Não O DK me passou um anime Que eu comecei a assistir Que era assim Crianças até 12 anos Sobrevivem a um vírus E daí tem uns vampiros Que controlam A terra Aí um Dos amigos deles Do personagem principal Só ele consegue escapar Porque os vampiros Começam a torturar as crianças E aí existem adultos Que sobreviveram Que são eventos especiais De uma organização Que tentam Salvar o mundo Gabriel Então Eu estava pensando aqui No último anime Para indicar Para a galera Eu fiquei entre Mirai e Nick Também é muito bom Fala de assassinato E tal E as bizarras aventuras De Jojo Eu acho que o segundo É mais irado Para a gente falar Porque eu gosto Mais também É bem maneiro Também fala sobre Essa questão Do vampirismo Tem um personagem lá Que ele acaba Usando uma máscara De pedra E essa máscara de pedra Acaba dando a ele Esses poderes Sobrenaturais De vampiro E tem o Jojo Que treina Também Para poder Derrotar esse cara Porque Ele acaba Roubando A namorada dele E aí ele fica Boladão E aí ele precisa Treinar Para Deutar Esse cara Cresceu com ele Praticamente como Um irmão Só que Ele era ambicioso Então é Um anime Também muito maneiro Que foi lançado Recentemente Uma nova Saga dele Não é tão recente Assim Mas é mais recente Do que As bizarras aventuras De Jojo É bom Porque também Ele reúne Traços De animes Antigos Se eu não me engano Tem traços De 1990 Um negócio assim E também tem Bastante ação Cara E aventura É um anime Bem interessante E no Japão Ele é bem conhecido Aqui não é tão Difundido assim Mas no Japão Ele é bem conhecido Tanto que tem Vários jogos aí Que são lançados Dele Que são bem irados Então acho que Essa é uma boa Indicação aí Para vocês assistirem Então é isso aí Queria agradecer A presença Do Gabriel Valeu aí Rapaziada É nozes Muito obrigado Typh Vale aí Obrigado Brandon Opa Valeu Eu que agradeço Valeu aí O convite Pode mais vezes Viu Opa Sempre que Fui Só que avisa Uma semana antes Para a gente Arrumar as coisas Tudo tranquilo Preparar o Baidu aí Para deixar Reconhecer Se não E antes de finalizar Eu só queria falar Que One Piece Tem Está no episódio 738 Nossa Então se você quer Comece a assistir Eu passava dias e dias Assistindo Quando eu não tinha Nada para fazer Mas agora eu tenho Então não dá tempo É isso aí TrainerCast Ficando off